É, pelo jeito ninguém vai vir jogar futebol, só porque hoje eu me arrumei toda pra vir ver os pessoal jogando bola e eu acho que eu vi num dia errado, não é possível. Olha o tamanho desse campo, que nem tá sendo aproveitado. Olha essa estátua aqui bonita. Nossa, grandona, ó, bem maior que eu. Tá, essa cidade parece que não tem muita gente, aqui tem um carrinho que tá sendo reformado de lanche, aqui tem um parque de diversão, ó, que é legalzinho até, só que eu nunca vi nenhuma criança pra cá, parece que tá meio velho, eu não sei. Ah, olha a mesinha, ah, mas é legal, gostei, ó, dá pra subir assim, ó, por aqui, e desce aqui assim, ah, pronto, tá vendo? Pelo menos daqui dá pra ver o tamanho, tem muitos que nem dá pra ver o tamanho, eu fico triste, viu, chateada. Pronto, não é porque eu já sou grande, nem nada, mas eu queria que desse certo, ué. Tá, mas como eu acho que não vai vir ninguém, pelo que eu tô aparecendo, eu acho que eu vou embora, né, não tem por que ficar aqui. Hum, depois eu vou ver o que é aquilo ali, outro dia, nunca fui pra lá. Tá, agora, saí, eu devia ter vindo com o meu carro, mas não, eu quis vir a pé, isso que dá, Nicasinha, parabéns, isso aí. Mas, gente, antes de continuar a nossa historinha, eu já vou deixando muito, 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 muito seu like, compartilho o canal com dois amiguinhos e se inscrevam se ainda não for inscrito, tá bom? E é isso. Aqui na descrição tem o meu Instagram, se vocês querem ser mais próximos de mim, podem me seguir lá e se falarem vim pelo canal, pelo YouTube, eu vou mandar salve, tá bom? Então é isso, gente, agora, vamos indo pra casa e agora eu vou ter que ir a pé, porque eu não consegui pensar direito pra trazer meu carro. Eu quis vir andando pra caminhar um pouco, né, eu devia ter trazido o Fluffy. Ele gosta de caminhar, mas tá, né, fazer o quê? Vamos embora, vamos aí, nossa, essa cidade é muito grande, olha isso, caraca. Que é Supergirl? Não, 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 não é não, isso não existe, essa coisa aí de herói. Não acredito, gente, eu acho que é Supergirl mesmo, não acredito. E parece que ela tá meio preocupada, triste. E agora? Será que eu devo falar com ela? Não sei. Tá, eu acho que eu vou falar com ela, eu acho que eu vou falar com ela. Ah, pera, vou vir aqui de massinha assim, ó. Ah, acho que ela já me viu, né, ela é Supergirl. É, oi Supergirl, tudo bem com você? Não, porque você tá triste. Quê? O Lex Luthor derrotou o Superman. Não, não, como assim derrotou o Superman? Não é possível? Não, como que aconteceu isso? O Superman foi derrotar o Lex Luthor numa missão e ele acabou caindo na armadilha dele? Não acredito. E como assim, como que foi essa armadilha? Mentira que foi de Kriptonita. Nossa, isso não se faz. E você tá muito triste porque não pode ajudar ele? Mas Supergirl, não faz mal. Eu vi no noticiário que você tinha ido lá em Marte, resolver uns problemas com os marcianos lá. Então não faz mal, não foi a sua culpa. E você sabe muito bem que o Superman não ia querer colocar sua vida em risco. Que é o maior vilão dele, é o inimigo dele, sabe? Então provavelmente ele ia querer derrotar sozinho. Só que não foi dessa vez. Tá, ai, desculpa, eu não sei que ele... Tá, mas enfim, o que que eu sei que... Inclusive, o que que tem esses negócios aqui? Que? Tem como o Superman voltar? Como assim tem como ele voltar? Como? Como? Me fala rápido que eu ajudo no que for preciso. O que? Invocando ele? E essas coisas num baú que invoca? Mas como assim? Vou pegar aqui pra ver, tá? Ah, tem bloco vermelho, azul, redstone e caldeirão. Tá, e como que eu faço isso? É, eu tenho que seguir meus instintos que eu vou saber o que fazer. Tá bom. Ah, então eu vou lá invocar, tá bom? Eu prometo que eu não vou te decepcionar. Gente, eu não acredito. Eu tenho... A Supergirl confiou em mim pra invocar o Superman de volta. Não, querido, será que isso vai funcionar? Ah, acho que vai, né? Se é a Supergirl que tá falando, então provavelmente vai dar certo. Ah, eu não sei. Agora eu vou ver um local que seja bem de boa, que ninguém vai me ver. Ah, o que tal fazer aqui no meio do campo? Não, acho que é muito aberto, né? Não sei. Ah, tá. Se eu não achar nenhum lugar, vai ser aqui no meio do campo mesmo. Deixa eu olhando por aqui, pra ver se eu acho algum lugar bom. Ah, vou aproveitar e ver se é a casa roxa aqui, eu acho. Se é a estrutura roxa aqui. Vamos ver. Ah, tá. O que que é isso? Parece que é... Eu não sei o que que é isso, não. Nossa, olha. Tem um mapa aqui. Que legal. Tá, mas como eu não sei o que que é isso, eu não vou ficar aqui mexendo nas coisas. Vai que aparecem o segurança e me tirem daqui. Ah, não quero não. Eu poderia fazer aqui, só que é muito aberto esse espaço. Ah, não tô gostando disso. Não tô achando nenhum lugar bom. Tá. Pera, acho que dá pra fazer aqui, ó. Calma aí. Aqui assim, ó. Bem aqui no meio. Tá. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Deixa eu quebrar aqui também. Tá, aqui eu acho que ninguém vai ver. Ok. Ó, eu acho que tem que começar pelo caldeirão. Coloca o caldeirão assim. Deixa eu tirar isso daqui, tá me incomodando. Tá. E agora, faz um círculo assim. Puxa aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. E puxa assim. Deu essas tochas em volta. Tá, acho que assim tá bom. Não, pera. Aqui em cada ponta também. Pronto. Assim. E agora, olha. Dá pra eu fazer tipo como se fosse o Superman aqui, sabe? Meio que imaginar como é ele. Tá fazendo assim, ó. Calma, calma. Coloca um aqui. Outra aqui em cima. E uma ponta aqui. Pera, uma ponta assim. E agora a pontinha vermelha. Como se fosse a luva dele, sabe? Assim. E eu acho que tá bom. E se eu colocar um aqui em cima assim? Pera, deixa eu ver. E pronto. Assim. Ó, dá pra lembrar bem o Superman, né? Eu acho que pode ser assim. Tá, e agora? Como vai funcionar? É só esperar? Não sei. É pra ele aparecer aqui mesmo? Pera, e se eu bater e falar? É, volta Superman porque precisamos de você. Acho que não aconteceu nada. Não tô vendo nada, ué. Ai, que susto! Nossa senhora, que susto! Superman, você voltou mesmo, não acredito. É você mesmo, carne em ossos? Uou! Tá, é... Ainda bem que você voltou. Você tá meio desnorteado ainda, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Mas, você foi derrotado pelo Lex Luthor. Sim, não precisa ficar bravo. Que a Supergirl já deu um jeito nisso. E ela ficou super preocupada e super triste com você. Porque você tinha morrido. E ela me pediu ajuda pra você voltar. Aham. Você consegue achar ela, né? Então tá, eu vou indo embora. Porque já deu a minha hora. Daqui a pouco vai se florescer, tá? Foi um prazer, vou te ajudar. Ah, se a gente não acredita, eu consegui trazer o Superman de volta. Agora eu tô muito feliz. E eu acredito que a Supergirl esteja feliz também. Ai, meu dia tá feito.